Música Um espetáculo que conta a história do nascimento de Jesus com jeitinho bem cearense. É o Alto de Natal, Menino de Belém. No último ensaio de um menino de Belém, o diretor cearense e o Clemar Nunes dão as últimas instruções aos atores. O espetáculo, que vem sendo encenado há 14 anos, junta dança, música e teatro à magia do circo. A montagem tenta encontrar um meio diferente de contar essa história milenar. Uma maneira de aproximar as crianças é trazer a inocência dos palhaços como narradores. Então os palhaços narram, eles conduzem o espetáculo o tempo todo. Eles, por serem palhaços, quase crianças, quase anjos, eles têm intimidade com Nossa Senhora, eles conduzem Nossa Senhora, eles vestem Nossa Senhora, enfim, eles são queridos por Nossa Senhora. Numa das montagens, eles deitavam no colo de Nossa Senhora e Nossa Senhora acariciava os dois. Essa cena era muito linda. O figurino dos atores é uma mistura de luxo e regionalismo. Para confeccioná-lo foram utilizados materiais reciclados, como retalhos de chita. O resultado é um visual colorido e bem nordestino. Em cena, atores consagrados. A dama do teatro cearense, Antonieta Noronha, interpreta Isabel, a prima de Maria. Foi uma conotação com novas roupagens da nossa gente, do povo nordestino. Que para mostrar que Deus é o universo. Então, nós somos nordestinos, temos direito a essa caracterização da nossa gente. O menino de Belém já foi visto no Rio de Janeiro, Natal e Angola. Os fortalezenses assistiram o espetáculo de 2001 até 2003. Quem participa desde a primeira montagem é o artista plástico Zé Tarcísio. Essa nova ideia de colocar coisas nossas no espetáculo, com a voz do Luiz Gonzaga, com essas roupas que lembram festas de São João, as nossas festas queridas. Então, esse momento fica muito nordestino, fica muito gostoso. O Alto de Natal, o Menino de Belém, vai ser apresentado hoje, às seis e meia da noite, na Praça do Ferreira. Amanhã, a apresentação é no passeio público também, às seis e meia.